Bom dia meu povo, que Deus abençoe e ilumine a vida de todos vocês. Muito obrigado a todos que acreditam no canal Verdão MVVC. Pra quem não me conhece, eu sou o Zé. E aqui a gente resenha de manhã e de noite sobre o Verdão. Hoje tem seleção sim, hoje tem a noite, nós temos a nossa seleção. Pra mim, a verdadeira seleção. E nós vamos resenhar sobre o jogo de hoje, vamos tentar conversar, tentar achar o que o Roger vai fazer na equipe de hoje. Vamos ver se realmente o Scarpa vai estar disponível pra jogar hoje, acredito eu que sim. Vamos ver se o Nico também vai estar disponível pra jogar hoje. Vamos ver como é que o Roger vai armar a sua equipe, a nossa equipe, né? Pra enfrentar o adversário de hoje que tem um ferrulho atrás, né? Ele costuma jogar bem defensivamente. Então nós vamos comentar sobre o jogo de hoje. E vamos tentar debater com vocês o que é melhor pro Palmeiras e o que será melhor pro Palmeiras, tá bom? Muito obrigado a todos e tamo junto. Então gente, como eu havia falado, vou fazer um resuminho rapidinho. Nós tivemos ganhos enormes agora pro jogo de hoje contra o Independiente, né? Às 10 horas da noite. Nós ganhamos duas posições na zaga. Ganhamos uma na lateral e no meio campo. Nico e Antônio Cardo já estão liberados 100% pra praticarem seu futebol. E nós conhecermos o Nico, né? Nessa posição da esquerda, que era uma carência do Palmeiras na parte esquerda da zaga ali, né? É um canhoto que provavelmente... Eu acredito muito que só pelo perfil do cara, acredito que nós vamos ter alegria com esse zagueiro aí. Nós ganhamos na lateral o Diogo Barbosa. Espero que o Roger tenha bom senso e mantenha o Vitor Luiz. Porque o Vitor Luiz jogou muito bem o jogo passado, com muita raça, com muita determinação. E nós sabemos que o futebol ultimamente tá dependendo não só de talento, mas sim de raça, de vontade e determinação. Isso pro Vitor Luiz não falta. Essa é a minha opinião. No meio campo nós temos o Scarpa. Graças a Deus. Scarpa tá liberado. Provavelmente nós vamos ver alguns minutos dele dentro de campo. Talvez o Roger faça da mesma forma como ele fez o jogo passado. Dando oportunidade pra alguns no segundo tempo, né? Pra que troque todo o time e o elenco, né? Pra que no segundo tempo eles consigam demonstrar o futebol deles e tentar alguma coisa. O próprio Davidson, que a gente critica tanto, inclusive eu critico, tente fazer alguma coisa dentro de campo. Eu acredito muito que o Roger vai mexer e tá tentando achar um time ideal pra quando voltar, nós tentarmos dar sequência nesses campeonatos. Eu só espero que a diretoria do Palmeiras esqueça um pouco esse estrelismo de tentar brilhar, né? Porque o que parece é que o Palmeiras não anunciou, se vai anunciar alguém, por causa da Copa, né? A Copa tira o brilho de qualquer coisa. Então o Palmeiras depende desse marketing, até entendo, mas a gente não pode ficar esperando o marketing de Palmeiras no momento. Eu acho que seria interessante se o Palmeiras contratou ou vai contratar, contratar o mais rápido possível pra mandar, pra fazer a intertemporada junto com os outros, pra que eles voltem já familiarizados, já voltem já com um ambiente legal e 100%, né? E fazer aquelas avaliações como o Scarpa e o próprio Nico fez, pra que eles estejam hábitos a exercer o futebol deles. Aqui a gente resenha muito abertamente, o canal MVVC foi criado exatamente pra isso, pra nós falarmos sobre o que pode acontecer em relação à contratação, pra nós falarmos sobre os problemas do Palmeiras, por que não, né? Nós não somos vaca de presépio, nunca fomos, já tivemos ofertas pra comprarem o canal, pra calarem a minha boca, e isso não vai acontecer nunca. Aqui a gente tem uma democracia muito grande, que a gente fala o que a gente quiser. Mesmo se for pra falar de diretoria, se for pra meter o pau em jogador, em técnico, aqui é o espaço pra você fazer isso. Eu criei o canal exatamente pra isso. Não pra eu ser o dono da razão, e sim pra você participar comigo. Eu acho que é isso que tá fazendo com que o canal cresça cada vez mais, essa abertura, porque quando a gente tem uma mesa onde a gente não se acha o dono da razão, daquela mesa, né? Isso daí enriquece até o nosso ser humano mesmo, a gente mesmo, né? Então aqui o espaço é pra vocês. Sobre a diretoria, sobre contratação, nós sabemos que o Borja não tá legal, isso não é novidade pra ninguém. O MVVC já vem batendo nessa tecla há muito tempo, o joelho do Borja não tá legal, ele tá sentindo, exatamente por isso que ele não tava rendendo 100%, na minha opinião, tá? Eu fiz... Meu TCC na faculdade foi exatamente em cima do meu joelho, que eu já operei três vezes, cara. Essa foi a quarta. Então, alguma coisinha de joelho eu manjo. E pelo que eu vejo no quadro clínico do Borja, ele vai ter que fazer uma artroscopia, vai ter que tirar aquela pelinha do menisco, provavelmente, isso daí é uns dois, três meses, só pra ele pôr o pé no gramado, né? Aí tem fortalecimento de quadríceps, que é o que faz a parte da proteção do joelho, né? Que perde muito musculatura. Infelizmente, quando a gente faz uma operação no joelho, a musculatura da perna, infelizmente, a gente perde demais. Existe a parte psicológica, de achar que vai sentir dor ainda, que tem que ser trabalhada, por isso que é importante psicologia esportiva dentro do esporte. Existe a parte psicológica de você inconscientemente, você depositar a carga toda do seu corpo no joelho, que não está ruim. Aí aquele joelho, além de fortalecer muito mais e deixar o joelho que está ruim, mas parado, ele vai dando sobrecarga, isso daí futuramente pode até acontecer, lesões no joelho que não estava ruim. Tem vários fatores que podem fazer com que esse tempo do Borja prolongue, fora dos gramados. Tomara que não, tomara que eu esteja errado, mas eu acho a situação do Borja bem semelhante à do Jean. Então, se for bem semelhante à do Jean, teremos o Borja só para o ano que vem. E quem que vai ficar no lugar dele? Podemos depositar as fichas no Deverson, podemos depositar as fichas nos meninos da base que nós estamos subindo. Eu acho muito egoísmo da diretoria do Palmeiras jogar essa carga toda em cima da molecada. Mas os moleques têm que ir lá e mostrar resultado. Sim, numa pré-temporada, lá atrás, disputando o Campeonato Paulista, para dar uma gordura para os moleques jogarem a fase final da Libertadores, que é onde nós vamos entrar. É complicado. Eu acho muito complicado jogar essa carga toda em cima dos moleques. Mas agora fica aqui o que vocês quiserem falar sobre isso, se vocês têm algum nome. E à noite a gente tem aquela resenha onde nós vamos fazer o pré-jogo. Sete horas da noite. Quem quiser acompanhar Palmeiras e Independente, eu vou tentar televisionar pelo Instagram, tá? O Instagram do Palmeiras MVVC. Às sete horas da noite eu vou deixar o link e vocês vão lá e assistem para quem não tiver a disponibilidade de ter o Esporte TV. Assistam pelo Instagram do MVVC. Tamo junto. Muito obrigado. E se vocês discordarem de alguma coisa do que eu falei, comentem. Se vocês concordarem, deixem o joinha e eu peço encarecidamente para vocês compartilharem esse vídeo para que ele cresça, nosso canal cresça cada vez mais. Porque crescendo o MVVC, vocês também crescem, porque a gente tem mais voz para falar com a diretoria abertamente, cara a cara, olho no olho. Tamo junto. Um abraço.